O secretário de Estado americano confirmou que os Estados Unidos podem suspender as conversas com a Rússia para um cessar-fogo na Síria. Os russos disseram que vão continuar com os bombardeios. Imagens divulgadas mostram uma menina de 5 anos sendo resgatada nos escombros depois de um ataque em Alepo. Ela ficou 4 horas soterrada. A ONU afirmou que a cidade vive a maior catástrofe humanitária vista até agora na Síria.